Nós temos um convite muito especial para você. Celebrarmos com muita alegria o Canção Nova em Família. Isso mesmo, você também faz parte dessa família. Por isso, temos a honra de convidá-lo para acompanhar nossa programação. Vamos fazer memória de muitas graças e vitórias alcançadas. Com momentos de partilha, oração, show, testemunhos, ações e principalmente de muita alegria. Você não pode perder um dia recheado de surpresas, dedicado às famílias que contribuem e espalham a essência da nossa missão. Evangelizar e proporcionar encontros com Deus. Não se esqueça, dia 24 de novembro, aqui na TV Canção Nova.